Música Puxa, eu gosto mesmo, é quando você me puxa, cheira meu cabelo Música Baby, fui chamada a tribunal Entrei no negócio e correu mal O tal vendeu uma janta ao Luciano Quando foi que cê pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo Música Pedro, essa cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me entregou Música 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 Música